Música Manobras radicais e saltos sensacionais, é o que faz a diferença do BMX Duster. Uma galera inspirada sempre treina aos sábados e domingos. Música A pista de BMX Duster fica na região sudeste de Terezina, entre o 24º DP e o CAIC do Renascença. Aqui os organizadores esperam que as autoridades possam dar uma estrutura melhor para esses pilotos. A gente busca através das entidades responsáveis, prefeitura, a própria associação de moradores, a federação de ciclismo, a gente tenta um aproximado maior com eles. A prefeitura já sinalizou que o esporte vai participar do evento do Circuito Radical de Terezina, já garantindo apoio à participação desse esporte dentro do calendário deles. As competições acontecem, mas a estrutura do local não é adequada para os pilotos terem bons desempenhos durante os treinos. Não é adequada não, porque nós saímos em rampas e ainda são muito pequenas comparadas com os outros estados. Mas aí a gente treina como a gente pode para poder competir fora, né? Está faltando muito mais segurança para a gente, está faltando equipamento, a gente compra do nosso bolso, tem muita gente. Aí o Francisco, ele não está usando capacete, isso é obrigado a gente usar, porque qualquer quedazinha ocorre uma lesão grave. Se você acha que os caras são malucos só em vê-los voar com as bikes, você nem imagina o nome desses pilotos voadores. Meu nome é Francisco, apelido morto. Meu nome é Vinícius, mas conhecido no BMX como espanto. Durante os treinos, os pilotos arriscam tudo na tentativa de aperfeiçoar as melhores manobras e muitas vezes a queda é inevitável. Você sobe a 2, 3 metros de altura, faz uma manobra com a bike. Se não conseguir voltar para pegar a bike, o tomba é grande, como eu já tenho a cartilagem da cavícula fora, já queberi minha mão. A gente aprende com a queda, né? Mas as quedas são muito perigosas. No esporte tem aquela máxima, que a união faz a força, mas do BMX Duster é o seguinte, quem não cava, não anda. É assim que funciona mesmo? É, mais ou menos. Porque a gente tem sempre no esporte, tem alguns espertinhos que gostam de se aproveitar do cansaço dos outros. Aqui você tem a necessidade de estar dando manutenção nas rampas. Então todo mundo tem que ajudar, porque o serviço é pesado, mas a diversão é garantida. Então quem não cava, não pode andar. Com ou sem estrutura, os pilotos piauenses estão radicalizando geral e assim vai ficando tudo bem.